Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E galera, hoje nesse vídeo eu estou aqui com o Galaxy S9, vou fazer o teste aqui no Genshin Impact Será que ele vai rodar aí o jogo, né? Lembrando que esse aqui é o S9 normal, tá? Com o Snapdragon 845, com 4GB de memória RAM, tá? Não é a versão Plus que tem 6GB de memória RAM, tá bom? Eu vou testar aqui o jogo, será que ele vai rodar? Bom, vocês vão ver agora aqui nesse vídeo, tá? Lembrando que eu vou trazer para vocês a análise desse aparelho, se vale a pena comprar no finalzinho de 2021, quase 2022 Eu vou usar ele por um tempo, acho que segunda-feira talvez eu faça a análise dele, tá? Para ver se realmente compensa, falar tudo sobre o aparelho, tá? Testar mais jogos também, beleza? Então eu quero testar aqui para vocês o Genshin Impact para ver se ele roda, tá? O jogo aí Eu espero que a música aqui de fundo não saia, né? Tem um som alto aqui Mas eu vou botar uma música aqui no vídeo para não tomar strike Eu acho que eu vou tomar strike se... Se aparecer, né? O... A música, né? Se aparecer a música aí no... Está tocando no som, né? Mas enfim Espero que não atrapalhe aí o vídeo, beleza? Vamos lá então, testar o jogo Vamos ver quanto tempo leva para poder carregar o jogo, né? Aqui está mostrando aqui os FPS, tá galera? FPS aqui, temperatura e o uso de memória RAM, tá? Só não sei se isso aqui Ele é o tanto de espaço que está livre, né? Se tem 27% livre Ou se ele está usando 27% dos 4 GB Eu não sei exatamente qual que é Mas acredito que isso aqui seja a quantidade de livres, né? Porque não faz nenhum sentido É... Está aqui, tipo... 22... Usando 22 só Ó... Deixa eu mostrar aqui para vocês a qualidade gráfica do jogo, tá? O jogo aqui no momento está... Tudo no máximo, tá? Que eu consegui colocar aqui, ó Tá bom? Deixei tudo no máximo Deixa eu ver se vai dar para mostrar no vídeo, ó Tá? Tudo no máximo Eu só desliguei o desfoque de movimento, tá? Beleza Vamos ver se o jogo aqui vai rodar tranquilamente Ele está pegando aqui 38, 27 Deu uma lagada aqui agora Quando eu movimentei a câmera Mas... Olha só, galera Está rodando Muito bem, cara Olha só a qualidade É... Olha só a qualidade aqui da água, cara Olha só Que jogo lindo, galera Olha só Um celular de 2018 rodando aí o jogo, né? Lindamente Melhor que muito aparelho atual, né? Com Exynos aí É... Então ele está rodando tranquilamente Temperatura aqui chegando a 42 graus, né? Ele realmente esquenta bastante no Genshin Impact, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume Deixa eu ver o que tem que fazer aqui Que isso aqui eu comecei agora, né? Nesse jogo aqui Criou uma conta aqui nova Cara, está rodando muito bem Eu já fiz o teste no Pocophone F1, tá? Com o Snapdragon 845 também E rodava tranquilamente É... O jogo ele era mais otimizado, né? No comecinho ali Mas agora ele ficou mais pesado, né? Esse jogo aqui tem 14 GB agora Então é meio complicado Olha, aqui já começou a cair os FPS, né? Que é o para 20 agora Olha o boneco aqui dormindo Olha, para 16 agora Cara, mas eu assim Se considerar, né? Que o celular ele É de 2018, né? Aparelho aí de 4 anos atrás praticamente, né? Está rodando bem, cara Está rodando bem, sim 21 FPS Nessas partes aqui com bastante personagem na tela Ele acaba Tendo uma queda de FPS aqui, né? O que ele tem que fazer aqui? Tem que sair desse lugar aqui, né? Talvez se diminuir para o alto, né? Deixar ele na qualidade alta aqui Deixa eu ver Calma aí Aperto errado Aqui, ó Talvez se eu colocar no alto Ele está no máximo aqui, né? Que eu coloquei Se eu colocar no alto Talvez ele pegue Ele rode mais fluido, tá? Mas eu não vou colocar aqui Porque eu tenho que reiniciar o jogo, tá? Mas eu quero testar no máximo mesmo Para ver Como esse aparelho envelheceu, né? Para fazer mais sentido aí Testar no máximo Beleza? Ixi, agora está tocando Alan Alck ali, cara Agora vai pegar strike mesmo Essa música tem strike, velho Não se preocupe Está tudo bem agora Eu estou de volta Ele está falando com um dragão? Ele está falando com um dragão O que é isso? É galera, acredito que talvez seja a memória RAM também né, que tem 4GB, acho que o recomendado é você ter 6GB né, e aqui ó, como eu falei pra vocês, ele tem o uso de memória RAM aqui, eu não sei, você deixa nos comentários se você souber tá, é, eu não sei se exatamente esse uso de memória RAM aqui, se ele tá consumindo, é, se ele tem disponível, 19% né, ou ele tá consumindo 19% dos 4GB, eu não sei exatamente, se você souber, deixa nos comentários aí em cima tá, Vamos ver aqui pro objetivo É, aqui em cima, falar com a minazinha aqui né, ah não, tem que pegar esse negócio aqui Cara, dá pra jogar tranquilamente com essas quedas aqui, dá pra jogar ainda tranquilamente Dá pra jogar numa boa galera, tá Mas é muito interessante né, a gente vê um aparelho de 2018 rodando o jogo tranquilamente né O gráfico tá bem bonito O gráfico tá bem bonito Ah, é muita conversinha cara, bora, 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 bora Beleza, aqui o tutorialzinho né, que mostra Ó, eu acho que nessa parte aqui que vai começar Tá, vai ficar feio aqui pra esse novo cara Ó, deu uma queda agora Ó, aqui, aqui vai ficar feio pra ele viu, tenho certeza Ó, porque aqui é muita coisa que tem né, muito, aqui é uma cidadezinha né E tem muita coisa aqui dentro, então fica complicado Ó Mas vamos ver aí Cara, mas eu acho que tá ok Ó, tá renderizando aqui o mapa né Eu acho que tá ok cara Tá tão ruim assim não Então eu acho que é basicamente isso né galera Queria mostrar pra vocês aí Como é que roda no S9 aí o Genshin Impact né Um aparelho de 2018 Com Snapdragon 845 e 4GB de Moria RAM, tá bom Então, eu vou fazer a análise desse aparelho Vou usar ele por mais um tempo né Acho que talvez segunda-feira eu faça aí o vídeo, tá bom Acho que fica melhor também Porque aqui tá muito barulho também Mas eu vou testar aí É, vou fazer vários, foi vários testes com ele Eu vou trazer a análise pra vocês aí no canal, beleza? Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E valeu galera Ui E valeu 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 E aí